Foi dada a partida para o Philip A. Aisling Stakes, versão 2016, ator de não pelo centro. Mr. Jordan, puxou o correnteiro, Batchelo, 2, quarto de segundo. Primeiro, lá por dentro, Cabo Hitman, terceiro, transparente, em quarto. Cruzou a espera da primeira passagem, na ponta, Mr. Jordan, número 4 da manta, puxou o 2, quarto de entrada, Batchelo. Número 2 da manta, brasileiro, corre em segundo. Aqui por dentro, número 1, Cabo Hitman, corrente em terceiro, transparente, lá por fora, em quarto. Dom, Beto e Bruno, corre em quinta, última colocação, correndo o cavalo, Wadishad. Também vão terminando a primeira grande curva, na ponta, tordeirinho, número 4 da manta, na ponta, Mr. Jordan, correnteiro, Batchelo, correndo na segunda colocação, aqui por dentro, outro, tordeiro, Cabo Hitman, terceiro, transparente, cabeça em quarto, meio curva de vantagem, para Dom, Beto e Bruno, em quinta, última, dois, corre, recorde, Wadishad. Também vão pela reta oposta, na ponta, no declaro, Mr. Jordan, ele tem um correnteiro para Brasileirinho, Batchelo. Batchelo, correndo em segunda, aqui por dentro, Cabo Hitman, terceiro, Dom, Beto e Bruno, corre em quarto, transparente, em quinta, última, corre, Wadishad. O cavalo vai abandonando, vai deixando a prova, vai soprando para a última colocação, longe, o cavalo, Dom, Beto e Bruno. O trabalho vai entrando pela grande curva, na ponta, o cavalo, Mr. Jordan, mantendo um correnteiro, segunda, colocação para Batchelo, em terceira, 12, 13, transparente, em quarto, corre o cavalo, o cavalo, ritmo, último, continua, Wadishad, avança por fora, Batchelo, vai tentar na primeira, sobre o Mr. George, vão brigando pela primeira colocação, contornarem, acordo, chegar, contornarem, acordo, chegar e entrar pela reta, não, e na ponta, Batchelo, dominou, Mr. Jordan, em segunda, Wadishad, terceiro, Cabo Hitman, quarto, transparente, em quinto, na ponta, Batchelo, tenta se atirar, um pouco para dentro, já corrige, Batchelo, ponteiro, tirou um correnteiro, Levantou um pouco o jogo do Mr. Jordan Jogou ele de dentro para fora na ponta Bachelo vai tirando dois corpos Mr. Jordan coordenando em segundo Warcher em terceiro Cowboy Hitman em quarto Transparent em quinto Bachelo vai levar um correnteiro Cruza uma faixa final Bachelo, Mr. Jordan Warcher, Cowboy Hitman Transparent em terceiro Não chegou, abandonou a prova Cavalo, Dom Beto, Uif, Bruno Macho Castan brasileiro Feliz de Norte Na Quanto Carina por Wide Event Vence Bachelo, o Felipe